salve galera do canal beleza que está falando o samuca depois de muito tempo aí grava nesse vídeo aqui vai sem edição mesmo só pra atualizar vocês aí que acompanham o canal faz um tempinho que eu postei um vídeo cara do meu som aí você pode ver no histórico do vídeo passado dos aversald que tinha peguei vários projetos pois aquele não não gravei pra vocês desculpem vou botar uma foto quase não sai botar uma foto aí pra vocês um projeto que eu peguei que deu aquele projeto só só aproveitei os menores é o toca cd e drive twitter estava pegando drive com a corneta e o resto não não deu pra aproveitar assim não consegui aproveitar algumas coisas a base de troca e dois módulos uma b22 500 que eu já tive peguei um novamente nesse nesse outro filho em uma tese 400 aí vou dar uma foto é pra pra você ver agora aí você vê o matador o jbl matador esse daí cara eu peguei mais esse projeto por causa desse sub de 12 polegadas mas ele tava raspando bobina eu vi na hora que eu peguei eu mexi assim pato de vida que tava respondendo mas não muito uma coisa que eu falei não acho que tocando deve ser imperceptível engano meu tocando que é pior cara ela encheada vou ver se eu acho algum vídeo aqui eu boto um três pronto pra você dele tocando ó 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 né raspando do jeito que tava e a caixa aí eu fui troquei o módulo vendi o módulo que eu fiz várias coisas com as outras peças e aproveitei essa daqui e peguei também uma corneta hl 1450 da jbl e um médio de 8 da jbl o 8mg seiscentos oito mil e seiscentos e quatro anos aí pra não ficar sem som eu fiz esse projetinho aqui né cara é os dois mil e nove zinho mas o próximo projeto vai ser um subzinho entendeu meu próprio projeto não vai ser um som forte mas não vai ser um som ambiente vai ser um sub e esses dois mil e nove aí enquanto tô com esse cacaru véi aqui só pra fazer noada e a fonte vencer o colezinha aqui pra resfriar dessa porra esquerda pra caraca e esses dois mil e nove zinho puta que é uma música pra você viver essa bagaça tolcana espero que me diga que ele se atrai ó 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 não dá pra aumentar muito porque essa porcaria aqui é saída muito fraca velho deixa eu ver se eu acho alguma outra música aqui aqui porque essa daqui pra vocês vão botar só um pedaço dela pra não dar não dar b.o. com youtube né tentar não tentei não é vamos tentar não ter b.o. com youtube então um pedaço dela aí essa porra não é isso aí galera se vocês gostaram do vídeo deixe seu like se inscreva aí que vai vim é vou fazer o passo a passo se vocês quiserem não sei deixe seu comentário fazer o passo a passo aí no meu novo projeto que vou fazer junto com com vocês aí entendeu é fazer a caixa comprando alto-falante tudo e tudo espera se vocês quiserem um explico com como é que vai ser o próximo projeto também agora no próximo vídeo que eu venha fazer e explico como é que vou fazer tudo mostra pra pra vocês e é isso aí galera espero que vocês gostem fiquem com Deus até a próxima